MENSAGEM PARA UM DIA MELHOR Sabe, um homem dirigia há já algum tempo por uma estrada meio que deserta e depois de um longo trecho avistando um poço de combustíveis, ele aproveitou para parar e abastecer. Parou no estabelecimento, um lugar bem simples, apenas uma bomba de gasolina e uma bomba de diesel. Sentado ali numa cadeira estava um senhor já de idade e ao lado dele um cãozinho. O homem desceu do carro, aproximou-se e disse, boa tarde senhor, senhor pode fazer o favor de completar o tanque do meu carro, por favor? Aquele senhor levantou-se, começou a encher o tanque do combustível. Enquanto isso o homem percebeu que o cãozinho, ele ficava ganindo de dor. Agoniado ao ver o cão assim, perguntou, esse cão é seu? Sim, é meu. Então deve saber o porquê que ele está chorando de dor assim? Ah, sabe o que que é? É que ele está sentado em cima de um prego. O homem olhou mais atentamente, viu que o cão não estava preso e perguntou, Mas, então por que que ele não se levanta e sai dali? Sabe o que que é? É que não deve doer tanto assim. A dor que o cão sente é suficiente para ele se queixar, mas não é o suficiente para ele se mexer e sair do lugar. Sabe, com essa história percebemos que ficar acomodado a algo que nos causa incômodo ou dor e nada a fazer é mais comum do que possamos imaginar. Vivemos em um mundo onde as pessoas te machucam e ainda te perguntam se você está bem. Me diz uma coisa, tem algum prego que está te incomodando? Será que você quer mesmo se livrar dele, desse prego ou está bom assim como está? Mesmo te causando angústias, dores? O que você tem a ganhar em manter-se acomodado onde está? Agora comparando essa história com o seu relacionamento, por exemplo. Você está feliz ou só vive o dia a dia? O que te mantém nessa relação? Você sente que poderia ser mais feliz? Quando seu parceiro ou sua parceira não está presente, você sente saudade ou alívio? Você tem desejo sexual pelo seu parceiro? Pela sua parceira? Você se sente amado ou amada ou sente que está junto por conveniência? E a última pergunta que eu te faço. Você se ama de verdade? Independente das respostas a essas questões que eu fiz para você, apenas o sim para a última pergunta já é o suficiente para você dar o primeiro passo. Se você se ama, não receba menos do que você acredita merecer ou almeja para a sua vida. Não prolongue sentimentos assim que você sabe que não está 100%. Não prolongue sofrimentos, valorize a sua vida. Valorize a sua vida se colocando em primeiro lugar. Lembre-se, o que a gente não fala inflama por dentro. É como uma ferida que vai aumentando e você sabe muito bem que se você não tratar uma ferida, se você não trata de curar, ela vai aumentando e aumentando e doendo. Não esquece do quanto você é especial, se ame, pois o tempo passa rápido demais e ser feliz, ser feliz é urgente. Pense nisso, tá bom? Vamos dizer. Isso me acalma, me acolhe a alma, isso me ajuda a viver. Hoje contei pras paredes, coisas do meu coração. Passei no tempo, caminhei nas horas, mais do que passo a paixão. É um espelho sem razão, quer amor, fique aqui.